Vamos ver se o homem tá sinistro, ó. Aí, Heitor. Põe lá, liga lá. Vira a chave. Isso, isso aí, garoto. Vira a chave. Liga o carro. Isso, garoto. O homem já tá sinistro. Já tá até virando a chave. Passa a marcha, passa a marcha. Isso, vamos passar a marcha. Isso, passa a marcha. Direita agora. Vai, ramo, ramo, ramo. Boa? O que que acabou? A marcha? É, acabou o kit-cat, acabou. Vai, dirija. Isso. Buzina, isso. Passa a marcha, passa a marcha, passa a marcha. Passa a marcha, passa. Passa a marcha. Vai passar a marcha, passa. Passa a marcha, Heitor, passa a marcha. Passa a marcha, passa a marcha.